A Maipi Cards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e outros card games de forma segura. Acesse o link na descrição e conheça a Maipi Cards. Há muito tempo em Yu-Gi-Oh!, ser um monstro de zero de ataque e defesa não significa que o monstro seja fraco. Aliás, geralmente esses monstros são cartas importantes para seu deck ou para combos poderosos. Nesse vídeo eu vou te mostrar os melhores monstros com zero de ataque e defesa. Então já deixe seu gostei para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum lançamento e me segue nas redes sociais para não perder nenhuma novidade do canal. Agora sim, bora para o vídeo! Vamos começar com o monstro do tema Blackwing. O Asa Negra Gofu Assombra Oscilante é um monstro monstro de nível 5 que pode invocar por especial a si mesmo quando você não controla nenhum monstro. E quando ele é invocado ele pode gerar 2 tokens, mas eles não podem ser usados como tributo ou sincro, o que não era tão bom. Mas no início da era Link, ele sozinho fazia um monstro de Link 3, então ele rapidamente se tornou uma das cartas mais fortes do jogo e por isso ele está banido atualmente. Falando em monstros banidos, o Tirano Netuno é um monstro réptil de nível 10 com zero de ataque e defesa. Você pode invocá-lo por invocação tributo ao oferecer um monstro como tributo. E se esse card for invocado por tributo, ele copia o efeito do monstro usado para sua invocação e ganha ataque e defesa igual ao ataque original do monstro. Ele era combinado com a Lirilusk Rouchnol Independente, que é um monstro de fusão de nível 1, que quando é invocada ela ganha 500 de ataque vezes o seu nível. E uma vez por turno ela pode infligir dano a seu oponente igual a 500 vezes seu nível. E além disso ela é inafetada. Ao invocar a Lirilusk com a Stunt Fusion, depois você é tributada para invocar o Netuno. E assim era possível ter um monstro de 5000 de ataque capaz de dar 5000 de dano por turno no seu oponente e ainda ser um monstro inafetado. E o terceiro monstro banido dessa lista, mas este apenas no TCG, é a Sansara Lotus. Ela é um monstro que pode se invocar para o especial do cemitério na fase final se você não controlar nenhuma magia ou armadilha. Então ela era combinada com um dragão bomba topológico, um cavaleiro do pesadelo e a trickster Black Cat Bat. Você colincava os três links e deixavam a zona livre para Sansara Lotus na seta do topológico. Então ele voltaria do cemitério e o topológico ativava o seu efeito de destruir tudo. A Cat Bat ativava o seu efeito de dar um burn de 200 em seu oponente. E o cavaleiro do pesadelo impedia que os monstros Link fossem destruídos. Só a Sansara Lotus ia para o cemitério e em seguida pelo seu efeito voltava para o campo, fazendo um loop que dava um FTK no oponente. O Florato Zodíaco é um dos melhores Zul do deck. Quando ele é invocado por invocação normal, você pode enviar um Zodíaco do seu deck para o cemitério, o que vai te permitir recuperar outros cards do tema. Além disso, o Monstro Exceed, cujo tipo original seja Besta Guerreira e que tenha esse card como Mater Exceed, ganha o efeito de invocar por invocação especial o Florato da sua mão ou deck. Como ele está limitado atualmente, não dá para abusar desse efeito, mas mesmo assim, foi um dos monstros mais importantes para fazer o Zodíaco se tornar um dos decks mais fortes do meta. As Hand Traps são cartas essenciais para o Yu-Gi-Oh! moderno. Elas são cartas que equilibram o jogo e te dão chances de jogar contra decks de combo absurdamente poderosos. Dentre elas, temos dois monstros de zero de ataque e defesa. O Droll e o Pássaro Fechadura diz que quando o seu oponente adicionar uma carta para mão, então você pode enviá-lo para o cemitério e até o final desse turno, nenhum jogador pode adicionar cartas para mão. Ele por si só pode parar o turno da maioria dos decks de hoje, já que eles dependem muito da busca de suas cartas para construir suas jogadas. Uma das primeiras Hand Traps que foram usadas competitivamente e se mantém até hoje dentro dos decks é o Effect Vayler. Ele diz que durante a fase principal do seu oponente, você pode enviar esse card para o cemitério e negar o efeito de um monstro até o fim do turno. Assim como os decks dependem de buscar cartas, eles precisam de monstros de efeito para iniciar sua jogada ou como peças essenciais para seu combo. O Effect Vayler pode parar esses monstros e muitas vezes impedir o oponente de construir um campo forte. Além disso, ele é a Hand Trap que é usada no competitivo mais barata do jogo. Uma carta que precisa muito de reprint é a Alma dos Magos. Seu primeiro efeito permite enviar até duas magias ou armadilhas de sua mão ou campo para o cemitério e comprar essa quantidade de cartas. Este é um efeito forte para comprar até duas cartas e ainda existem decks que se aproveitam das cartas enviadas para o cemitério, como o Spyro que usa bem esse card. O segundo efeito permite que você invoque a Alma dos Magos por especial enviando o Mago de nível 6 ou mais do deck para o cemitério. Além de ganhar um corpo no campo, no deck de Mago Negro você pode trazê-lo facilmente do cemitério com as cartas do deck. O mesmo era feito com a Master Play no Spyro, mas felizmente hoje em dia ela está banida no TCG. Ele ainda tem um efeito que ajuda muito o deck de Mago Negro. Você pode enviá-lo para o cemitério para invocar um Mago Negro ou Maga Negra por especial do seu cemitério. Pena que seu acesso esteja tão difícil, já que até hoje ela só teve um print. A Cavaleira Corruptora Ibi Li é a forma corrompida da Ibi na lore do legado mundial que você pode ver aqui no canal. Ela ajuda a fazer invocações Link e ainda os protege. Quando você a invoca por normal, você pode escolher um monstro Link em seu cemitério e invocá-lo por especial para que ele aponte para Ibi Li. Seu ataque se torna zero e seus efeitos são negados, mas ele ainda pode ser usado para mais invocações link. E o seu outro efeito a torna ainda melhor. Quem controla a Ibi Li não pode fazer invocação especial, exceto de monstros links, o que pode atrapalhar muito seu oponente. Já que se a Ibi Li for enviada para o cemitério enquanto está sob seu controle, você pode invocá-la por especial no campo do oponente em posição de defesa. Você normalmente forçará seu oponente a fazer uma invocação Link usando a Ibi Li antes que ele possa fazer qualquer uma de suas invocações especiais regulares. Geralmente, gastando a sua invocação normal para isso. O Arcossauro Adornado é um dos monstros mais importantes no deck de dinossauro. Outro monstro que poderia ter um reprint. E ele também é mais um monstro que pode destruir outro card para adicionar algo para a mão. O Micelanossauro pode invocá-lo facilmente apesar de estar limitado. E após a invocação normal especial desse card, você pode destruir um dinossauro em sua mão ou virado para cima no campo que não seja ele para procurar um monstro réptil, serpente marinha ou bestalada do deck com o mesmo nível original que o dinossauro destruído. Você raramente vai usar esse efeito, já que ele também pode procurar uma magia de pílula de evolução no deck. O que você geralmente vai fazer. Esse monstro dá mais consistência, já que muitos dinossauros atiram efeitos quando são destruídos. E claro que não pode faltar nessa lista monstro ritual com zero de ataque e defesa, que tem que ser o renunciado. Ele te permite uma vez por turno escolher o monstro que seu oponente controla e equipar o alvo a ele. O ataque e a defesa desse card se torna iguais a do monstro equipado. E se esse card seria destruído em batalha, em vez disso destrua o monstro equipado. Enquanto ele estiver equipado com esse monstro, qualquer dano de batalha que você sofre também é causado no seu oponente. Apesar de poder equipar no máximo um monstro, no seu deck existem outras cartas que podem ajudá-lo a se equipar com mais monstros ainda, o que o torna uma carta muito interessante. Mas o verdadeiro poder do renunciado vem com suas duas fusões, que foram e ainda são muito importantes para o competitivo. A restrição dos mil olhos, que também pode se equipar com o monstro do oponente. E os outros monstros no campo não podem mudar suas posições de batalha ou atacar, o que te protegerá enquanto esse card estiver no campo. E a restrição do olho do milênio diz que uma vez por turno, quando seu oponente ativar um efeito de monstro, efeito rápido. Você pode escolher o monstro de efeito que seu oponente controla ou no cemitério dele, equipe o alvo a esse card. E assim como os outros, ele ganha ataque e defesa iguais ao ataque e a defesa do monstro equipado. Mas seu melhor efeito é que os monstros com o nome do monstro equipado não podem atacar e seus efeitos no campo ativados são negados. Essa é uma das cartas que podem te proteger de hand traps em outros decks, já que você pode invocá-la com a Stunt Fusion. E no seu deck, combinado com outras cartas, esse monstro pode se equipar com muitos monstros do oponente, o que o torna muito forte e a estrela principal do tema. E esses são os melhores monstros com zero de ataque e defesa para mim. Comente aí outros monstros com zero de ataque e defesa. E se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum lançamento. E se você quiser e puder, considere virar membro do canal e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.